Bom, obrigada, bom dia a todos, bom dia a todas. É um imenso prazer estar aqui nessa manhã, abrindo as Jornadas Investigativas Contemporâneas. É uma iniciativa dos pesquisadores que fazem parte, esse ano, do programa Ano Sabático do IEA-USP de 2022. Nós vamos ter aí três dias, no período da manhã e da tarde, com a apresentação das pesquisas, com convidados e convidadas de cada um dos pesquisadores do programa sabático do IEA. Então, professor, quero saudar aqui os colegas também que estão nos acompanhando desse programa de pesquisadores do ano sabático, professor Júlio Aquino, professor Wagner Porto, professor Leoberto Tavares, professor Esmeralda Negrão e professor Antônio Saraiva. Então, nós seis vamos coordenar as mesas para a apresentação das diferentes pesquisas que estamos desenvolvendo aqui no IEA. Com isso, quero muito agradecer também ao professor Guilherme Eliplons, que é diretor aqui do Instituto dos Avançados, que nos acolhe esse ano nesse programa, nesse importante programa. Então, quero agradecer e também a gente vai fazer aqui uma abertura. Antes, eu quero dizer que essas jornadas investigativas, elas estão inseridas na programação do USP Pensa Brasil, coordenado pela vice-reitoria da Universidade de São Paulo. Quero aqui parabenizar a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, vice-reitora da USP, professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, reitor da USP. A gente tem uma intensa programação, uma excepcional programação nesses três dias, quatro dias, que cobrem todas as áreas. A gente tem muitas atividades simultâneas, muito interessantes, que vão nos ajudar a pensar, a refletir sobre as questões do Brasil e da contribuição que a USP pode dar para a sociedade e para a política brasileira. Quero, então, com essas breves palavras, abrir as jornadas investigativas contemporâneas e vou pedir para o Sérgio, então, passar o vídeo do professor Paulo Nussin Vai, que é pró-reitor de pesquisa e inovação da USP. Infelizmente, ele não pôde estar aqui conosco, justamente porque ele está participando de uma outra atividade do USP Pensa Brasil, mas deixou aqui algumas palavras no vídeo. Então, a gente vai assistir agora. Bom dia. Uma pena não conseguir estar com vocês em pessoa, mas é um prazer poder dar os parabéns pela abertura desse evento. Eu estive no IEA e fui apresentado às pessoas que estavam no programa de ano sabático. Fiquei encantado com o que eu vi. Fiquei até com a vontade de aumentar o tamanho do programa. E quando eu soube que vocês estavam organizando esse evento, esse encontro das diferentes linhas de pesquisa e essa interação, eu achei que a iniciativa era maravilhosa. Soube que vocês estavam programando para a mesma época do USP Pensa Brasil. E o que vocês estão fazendo é pensar o Brasil. Pensar o Brasil dentro da Universidade de São Paulo, com as perspectivas, as ferramentas, as forças que a Universidade de São Paulo tem para servir ao país. Então, eu queria desejar um excelente evento para todo mundo. Espero conseguir acompanhar pelo menos alguma das apresentações pessoalmente. A agenda não é fácil garantir que eu possa ir, mas é uma satisfação muito grande. Eu tenho uma enorme admiração pelo que está sendo feito no Instituto de Estudos Avançados. e eu tenho certeza que vocês vão conduzir um evento muito valioso. Então, um ótimo evento para todo mundo e muito obrigado pela atenção. Obrigada. Eu vou passar imediatamente a palavra ao professor Silvio Canuto, professor titular do Instituto de Física da USP e foi pró-reitor de pesquisa entre 2018 e 2022. Professor Canuto. Bom, eu queria começar agradecendo o convite. Mais do que a minha satisfação, é até maior do que participar dessa abertura, é a satisfação de voltar a participar de um evento do Instituto de Estudos Avançados, que é um órgão estratégico da Universidade de São Paulo. Queria cumprimentar o diretor, professor Ariplonski, um amigo, parceiro. Queria cumprimentar também o Martin Grossman, que foi diretor anteriormente. Eu falarei dele daqui a pouco também, a pouco. A professora Janina, sempre muito cordial. Obrigado também. E em nome dessas três pessoas, eu gostaria de cumprimentar a todos os outros integrantes dessa mesa, aos organizadores e a todos os participantes. como eu disse, o IEA é considerado, sem dúvida, um dos grandes órgãos da Universidade de São Paulo por permitir exatamente estudos estratégicos. Mais do que estudos avançados, ele permite aos professores da Universidade de São Paulo participar de estudos estratégicos que variam em uma amplitude enorme, desde as coisas mais... Ciências Sociais, até as coisas mais avançadas de Ciências Exatas, cobrindo um leque de problemas muito oportuno, está, portanto, inserido dentro do evento de USP Pensa Brasil. Esse programa sabático, certamente, ele é muito caro e eu fico muito satisfeito em ver o sucesso dele. Assim, muito brevemente, eu tomei conhecimento disso logo que entrei na pró-reitoria de pesquisa, eu fui procurado pelo Martin, pelo Saldiva, pelo Ariplonsky, que me explicaram o funcionamento e eu achei uma ideia absolutamente... Não é somente que a ideia é muito boa, eu diria a você que a ideia é natural. O Instituto de Estudos Avançados, um programa desse, é muito importante que a pró-reitoria de pesquisa participe e que ela estimule a participação de docentes para justamente pensar em problemas importantes do Brasil e da Universidade de São Paulo. Na verdade, isso, como eu estava dizendo, quando eu fui procurado, o programa já existia, ele existia de uma forma, digamos assim, ainda muito simplificada. Então, o nosso papel e o nosso esforço foi realmente para institucionalizar isso, ou seja, permitir que esse programa fosse cristalizado e tentar organizar também a participação dos dois órgãos. portanto, eu penso que, de uma certa forma, eu parabenizo o Krieger e o Instituto de Estudos Avançados pela ideia original. Meu papel foi, muito modestamente, tentar cristalizar isso por acreditar nesse programa e fico agora satisfeito também em ver que o atual pró-reitor, portanto, eu falei do pró-reitor anterior, o Krieger, a minha gestão foi preocupada em cristalizar e organizar esse programa, e fico satisfeito em ver o atual pró-reitor dizer que ele está considerando a possibilidade de ampliar o programa, de forma que eu acho que isso me deixa satisfeito. Tenho certeza que o Krieger também ficará satisfeito e criei que a Universidade de São Paulo só tenha se beneficiado com isso. Eu queria, muito brevemente, dizer a vocês que estou muito satisfeito de estar aqui. Queria desejar a todos um excelente evento, um excelente evento e dizer que eu me sinto muito honrado por participar disso, por ter participado de alguma forma da existência desse programa. Parabenizo o IEA mais uma vez por esse excelente programa, pela atividade que tem desenvolvido e por esse evento em particular. Desejo a todos, portanto, um excelente evento e, mais uma vez, não só o meu obrigado, mas também o meu abraço a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Silvio. Vou passar a palavra, então, ao professor Martin Gross, professor titular da Escola de Comunicação e Artes da USP, que foi diretor do IEA entre 2012 e 2016, quando o programa sabático do IEA foi criado. Professor Martin. Bom, bom dia a todos e a todas. Em nome da professora Janina, eu cumprimento os mais. Eu acho que são... Eu não fiz a minha matemática certa aqui, mas eu acho que são quase 50 ou um pouquinho mais de 50. Entrando, vendo o hall de professores e professoras que participaram desde 2016, né, desse programa, a gente vê que aquela ideia lá atrás de um grupo de professores que não... que estavam no IEA ainda no início do IEA, pensaram um projeto como esse, o do sabático, e quem trouxe essa lembrança desse projeto que tinha sido engavetado foi o professor, o saudoso professor Hussein, da física, que naquele momento no IEA desenvolvia a sua pesquisa e organizava, como o professor Silvio Canuto bem disse, o IEA abriga desde projetos mesmo estratégicos, como eventos que são de think-think, de pensamento, de reflexão, mas também avançados, eu diria que essa combinatória que faz da gente um instituto diferenciado, mas a lembrança do professor Hussein vem justamente dessa riqueza que o IEA cultiva ao longo do tempo e com isso eu queria agradecer muito o convite, o honrado convite, seja seu, Janina, mas também do professor de estar aqui essa manhã com vocês, porque o IEA possibilita esse encontro, possibilita esse lugar onde a escuta é fundamental, mas onde nós conseguimos de fato pensar a universidade através de uma certa informalidade, mas de uma seriedade que sempre estava presente nessas trocas, nesses intercâmbios que essas várias instâncias da pesquisa permitem no instituto, e é com grande alegria que foi na minha gestão que lançamos esse programa, sempre com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa, isso é muito importante lembrar, que eram, até então, não havia uma grande proximidade com a Pró-Reitoria de Pesquisa, por incrível que pareça, mas eu entendo que nos últimos anos o programa Sabático tem ajudado muito nesse fomento, nessa troca também institucional com a governança que é importantíssima, e reforço essa visão do professor Silvio em relação à importância do EA na estratégia de uma universidade que é Extra Large, que é uma universidade de grande porte, de grande importância, parabenizo com isso também a atual governança em lançar esse programa de reflexão, que é o USP Pensa Brasil, e que possibilitou também de outras instâncias, como a própria Pró-Reitoria de Pesquisa, que organiza o seu seminário, mas o EA com vocês no comando, Janina, pensando a importância dessa interdisciplinaridade, dessa transversalidade real que o programa sabático vem fazendo. Então, o que é interessante, colegas, aqui é como esse sabático também revela uma riqueza, que muitas vezes quando estamos em nossas próprias unidades, a gente não consegue imaginar o que se produz nessa universidade, quem faz essa universidade, e o sabático olhando para o perfil e as pesquisas que vem sendo desenvolvidas até agora, a gente vê, de fato, da importância da interdisciplinaridade. Então, com isso, eu finalizo as minhas palavras, mas, mais uma vez, parabenizo, Janina, você, e todos os sabáticos envolvidos nessa programação e considero que é um programa institucionalizado de vida longa e que ele possa produzir muito mais coisas, entre outras, talvez um grande, um livro, um catálogo onde essas pesquisas possam, de fato, ser compartilhadas com demais colegas desta universidade e fora dela, que eu acho que essa é uma das razões maiores do USP Pensa Brasil, é de que a USP fortaleça e aprimore essas relações com a sociedade. Uma boa jornada para vocês e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada, professor Martin, professor Sanuto, tem que sair, eu sei que tem agora o outro evento presencial, na Pró-Reitoria de Pesquisa. Muito obrigada, professor Silvio. E quero, então, aqui, dar as boas-vindas e também passar a palavra para o professor Paulo Saldiva, professor titular da Faculdade de Medicina da USP e que foi diretor do IEA entre 2016 e 2020, aí numa parceria com o professor Ari. Professor Saldiva. Bom, Janina, Ari, o Canuto, não sei, já saiu, o pessoal do IEA que eu tenho uma saudade enorme. O Martin, que foi uma pessoa que nos ajudou muito, né, ali, quando a gente começou, e, digamos, ele e o Canuto são as pessoas que combinaram, mas teve a lembrança também do professor Hussein, que foi uma das pessoas que, quando a gente fazia com física de partículas, mas ele via num elétron o mundo, né, ele tinha a capacidade de ser uma pessoa de um pensamento universitário extraordinário. Bom, o que que eu vou falar pra vocês, né, primeiro, dizer que vocês, os sabáticos, esse programa, é uma oportunidade rara, assim como eu tive de ficar no IEA, que pra mim foi o melhor lugar que eu trabalhei na vida. Eu aprendi do IEA, né, mais do que eu aprendi, talvez, na minha residência de medicina, em termos de qualidade de conhecimento e expansão do conhecimento. Eu saí do IEA muito melhor do que eu entrei. E entendi a universidade, né, entendi a universidade. E a riqueza da Universidade de São Paulo e, ao mesmo tempo, acho que eu e eu ali nos inconformamos com, frente a essa riqueza, como que a gente não estava preparado para a universidade, não estava preparada para os desafios de um Brasil que estava mudando rapidamente. Deixa eu me explicar melhor. Não que a universidade não está preparada. Havia alguns segmentos da universidade que estavam interagindo diretamente com a sociedade, com mais facilidade. Mas o todo, né, ainda havia uma distorção, uma dificuldade de entendimento. E eu fui estudar depois disso, sabe, Guilherme e Janina, por que que acontecia isso? Porque eu percebia que a gente tinha uma possibilidade, eu vejo a cátedra da educação, o programa dos sabáticos, propondo soluções efetivas e produto. Então, e a primeira coisa eu achei que está dentro da própria universidade, o problema, né? E o Ea permite quebrar, é o antídoto para isso. Primeiro, nós temos uma pesquisa disciplinar e o mundo é complexo. Então, você precisa ter uma fluidez, né? Você precisa construir, como eu digo, culinária francesa, não culinária japonesa. Culinária japonesa você põe tudo no prato, mas não mistura. Você sabe o que você está comendo. A culinária francesa está comendo uma coisa que você nem sabe o que é, mas entrou um monte de coisa lá. Ela virou uma coisa diferente. Ela cresce a partir da complementaridade dos efeitos, né? É como se fosse o smartphone, né? Ele é muito mais do que a soma dos componentes que tem ali dentro, né? E o Ea não tem fluidez, né? Então, não tem essa separação. Ela não tem nenhum docente fixo. Isso ajuda bastante, né? E as pessoas, vocês vão sair, interagir, aprender coisas que vocês nunca imaginaram que eu aprendi aqui se vocês utilizarem bem esse espaço, como comigo aconteceu. A segunda coisa, não tem muita pasta amarela, né? Você não precisa passar em muitos colegiados, né? Nós montamos até a nossa copa, chama Antipasta. É um restaurante italiano que não deixa... pôs na pasta amarela, acabou, né? Ela passa por um processo de lentificação, como se fosse uma centopeia com poliomielite, sabe? Ela não anda, né? Fica ali, né? Então, o mundo Antipasta não é diferente. Depois, o empenho dos funcionários, porque os funcionários, na realidade, são o fio condutor do Ea. Eles têm orgulho do Ea, porque a gente muda muito a administração, né? Não fica aqui, né? Ninguém tranca a sala, né? Para poder... Ninguém entrar, né? Então, os funcionários têm um comprometimento impressionante e uma compreensão do Ea e ajudam bastante. Então, eles são... É o melhor conjunto de funcionários que eu trabalhei disparado em qualquer lugar, né? Então, e tem uma coisa também externa na universidade, que é que o sistema de promoção e de valoração deturpou o que é a universidade. Eu sugiro que vocês leiam o livro do John Maynard Hutchins, que foi presidente da Universidade de Chicago nos anos 30, que chama Universidade da Utopia. Esse livro é fundamental para compreender o que é a universidade que foi... Digamos, ele é mais do que formar profissionais e também mais do que formar pesquisadores. ela tem que fazer isso, mas ela tem que propor o novo e tentar executar o novo. Então, vamos pegar, por exemplo, políticas públicas que são absolutamente necessárias nesse Brasil, né? A gente faz seminário, 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 propõe soluções, faz aqueles documentos, mas, em geral, eles acabam por ali. eles acabam por ali. Porque existem... A gente não consegue entender como funciona direito o outro lado. Vamos ver. Você vai... Pega um exemplo. Se a gente falar teoria de evolução, aqui, possivelmente, todos nós concordamos que a teoria de evolução existe muito do que a gente é hoje foi através de um processo de seleção natural no mundo, no universo. No Brasil, um pouquinho mais de 50% das pessoas têm senso internacional disso. Acredito na teoria de evolução. Começa um discurso que o que a gente pensa, que a gente tem como certo, não é o que as pessoas grande parte entendem. Isso explica uma parte da crença, das dificuldades que o Brasil tem hoje. Segundo, o tempo político é diferente do tempo acadêmico. Um gestor, na área de saúde, onde eu trabalho mais, ele está apagando incêndio. Ele tem que ficar o tempo todo resolvendo problemas e demandas. e a gente vai fazer um projeto que vai demorar quatro, cinco anos para entregar um resultado, um projeto dois, três anos para fazer e depois para implementar. Ele não vai entender, ele vai considerar isso inútil, ele quer uma solução operacional. Então, eu diria que com o tempo eu aprendi que tem três tipos de políticas públicas. Uma que é de baixo risco, que é chamada ciência rápida porque você quando faz a política é visando aprimorar processos que já existem. Não precisa passar em parlamento, não precisa correr dentro de uma secretaria e é uma norma interna de uma secretaria ou de um governo, mas não precisa editar nada, não precisa ter nenhum trâmite que mude algum comportamento legal. Por exemplo, vamos melhorar a detecção de violência infantil que hoje a violência infantil é subestimada hoje, violência contra crianças, você tem um índice de subestimação de 99% de subnotificação comparando boletins de ocorrência gerados e o número de prontuários médicos dos hospitais que detectam violência infantil. De cada 100 violência infantil detectada em prontuário, menos de 1% vira boletim de ocorrência e tem alguma coisa. Então, vamos imaginar como é que a gente faz para melhorar isso. Já tem o estatuto da criança, já tem o estatuto da mãe, já tem tudo. Por que que não funciona? Então, eu vou fazer um projeto para que isso funcione, aprimorar esse sistema. Então, isso é ciência rápida, o cara consegue colocar aquilo ali rápido, e não tem dificuldade nenhuma. O segundo é você pensar um não excluir o outro. Seria, então, você propor alguma coisa para fazer funcionar o que não pegou. Por exemplo, o estatuto da terra. Está lá regulado, mas continua queimando igual, continua explorando madeira ilegal igual, tem um monte de coisa que acontece. bom, se não pegou é por alguma coisa, um esforço. Então, se você quiser aprimorar isso aí, você vai ter que, já há risco de interferência de outros atores, ou a gente vai perdendo o controle do processo. E, finalmente, as grandes mudanças que dependem de alterações de leis e que vão passar no parlamento ou na casa civil de algum órgão de governo. aí você já começa a ter o próprio secretário que vai propor aquilo, já começa a ter pressões em cima dele, ou vai ter lobbies na casa civil do governo antes de mandar aquilo para a Assembleia ou para a Câmara. E aí você vai ter aquele esforço que você demora muito tempo e você não tem certeza sobre nada. a academia não tem controle. E uma coisa que eu aprendi no E.A. também é que a gestão de soluções para o país tem que ter desde a sua concepção a participação do pesquisador e do agente público e também da sociedade civil. Não adianta, quer dizer, foi esse o tempo onde a gente fazia e todo mundo achava que era bom. Você compra pequena science, então todo mundo vai gostar. Não é assim. Então, eu acredito que o I.A. é o mais permeável de todos os institutos da USP. E a liberdade que vocês vão ter é absolutamente... absolutamente... Eu assustei. Eu assustei positivamente, me assustei com a liberdade e a fluidez e a capacidade de você implementar, por exemplo. Tem exemplos nas cátedras de soluções e de ações efetivas que superarem muito a velocidade normal do tempo. Então, se vocês vão ler a Universidade da Utopia, vocês vão ver que o I.A. é uma utopia possível e realizada. Toda essa conversa pode dizer que vocês vão ter a maior chance de interagir com autoridades, com grupos da sociedade civil, convidar quem vocês quiserem, ter um suporte para que esses encontros existam. Ou seja, vocês não têm que assinar praticamente nada a não ser exercer o dom da sua liberdade. Então, o programa de cátedras para mim, de sabático, é uma experiência que devia acontecer para muita gente. E tem sido para nós, cada um de vocês que vem para cá, vocês trazem uma... É como se fosse uma nova perspectiva e temas insuspeitados que aproveitam essa riqueza intelectual que existe na Universidade de São Paulo. Se a gente não fizer o que o I.A. está fazendo e conseguir colocar esse período, nós vamos caminhar rapidamente para a irrelevância, que é o risco maior que a Universidade pública do Brasil está correndo. A pandemia deu uma levantada um pouco na importância da pesquisa e da universidade, mas não por uma ação integrada, central da universidade. Alguns grupos das universidades se movimentaram da USP e fizeram o seu trabalho, mas não até a partir de uma direção central. Eles fizeram isso de modo próprio. E funcionou, foi como uma ameba, mas eu acho que a gente aqui ficou muito tempo discutindo se frequentava, se não frequentava, se usava máscara, se não usava máscara, se o crúspia funcionava, não funcionava, como é que era o regimento interno. Mas nós vamos ter que começar a dialogar com a universidade de uma forma muito grande, senão vão contratar um assessor, pegar tudo que existe no assunto, eles fazem uma assessoria, só que a universidade não é assessoria. Isso é ficar sempre olhando para o passado e sabendo o que tem, o que foi feito. Nós temos que criar. E aí que está a solução do problema do Brasil. A Poli faz isso muito bem, a Poli tem grandes interações com o setor e procura desenvolvimento. Eu acho que algumas unidades fazem isso muito bem, São Carlos está fazendo isso muito bem. Muitas áreas das ciências sociais no tema de manejo urbano têm feito muita coisa. Nós temos trabalho com violência, com núcleos de estudo, violência de forma absolutamente prefeita, que são exemplos do que a universidade pode fazer. O Centro de Estudos da Metrópole, por exemplo, é um centro que tem uma importância muito grande na elaboração e no diálogo com as políticas públicas e nós temos que formar novos gestores, porque hoje os gestores com o esvaziamento das secretarias, tanto estaduais quanto municipais e o próprio ministério, tirando cargos técnicos e colocando como é que chama aqueles indicações políticas, existe uma proliferação de ignorância e de incapacidade absolutamente fantástica. Nós temos que começar a não esperar ser recebidos, mas ativamente buscar contatos. Então, eu só falei demais porque fazia tempo que eu não estava aqui, quando eu gosto eu fico falando muito e falando bobagem. Mas eu queria cumprimentar todo mundo do E.A., todos, todos, o Ari, que está aí como futuro, o Martin, que foi meu antecessor e que me ajudou muito, porque eu só fui complicado mesmo, eles vão ganhar o prêmio Nobel da paz, possivelmente, por terem convivido com pessoas com disfunção cognitiva, aos funcionários do E.A. e desejar o melhor do mundo para vocês. E aproveitem a chance que vocês têm porque é único o lugar que vocês estão. Estou falando isso como membro externo e que teve a chance de me convivir há algum tempo e que depois vocês vão ver que tem uma síndrome de depressão pós-E.A. Quando vocês voltam para aquele ar mais denso, sabe quando a Challenger tem que ter aquela cerâmica para não esquentar muito, vocês vão conviver de novo com as pastas amarelas, um guichê onde o default é dizer não, aonde você perde aquele horizonte que você conseguiu abrir e talvez vocês possam levar isso, fazer sementes do E.A. dentro dos lugares de onde vocês vieram. Muito obrigado. Certeza. Muito obrigada professor Saldiva. Tenho certeza que eu e os meus colegas do programa sabático estamos aproveitando esse um ano aqui de E.A. está sendo muito realmente muito, muito produtivo, muito importante. Então eu vou passar a palavra ao professor Guilherme Mariplowski, professor titular da Faculdade de Economia e Administração da USP e da Escola Politécnica e diretor aqui do Instituto de Estudos Avançados. Professor Ari. Obrigado, Janina, querida colega. É uma alegria particular estar junto com o Martin e o Paulo Saldiva que são ícones e meus inspiradores nessa função que Roseli e eu temos de liderar por quatro anos o Instituto com a ajuda como diz o Paulo de uma equipe valiosa e valorosa do que o professor Jacques chama os curadores do E.A. São aqueles que asseguram exatamente a continuidade, nos ajudam. Então eu queria com breves palavras só sublinhar três aspectos do programa Ano Sabático. O primeiro é o fato de que nós estamos no Brasil, acho que são poucas as instituições que têm essa iniciativa, para não dizer muito poucas, nós estamos fazendo algo que no mundo acadêmico internacional já existe desde o final do século XIX. Ao que consta a primeira iniciativa dessas foi em Harvard em 1880 e essa iniciativa de fazer um ano sabático é claro que tem uma inspiração de natureza religiosa, não só porque Harvard na época era uma instituição com origem religiosa, mas eu diria que tem um lado que pessoalmente eu sou muito estou muito envolvido, porque a ideia do shabat, a ideia do período de intervalo entre atividades, o período em que você se retrai da corrida do dia-a-dia como Martin e Paulo falaram, e você observa aquilo que você já fez, repensa e se prepara para uma nova fase, é exatamente o espírito do shabat, é aquilo que um pianista falou quando perguntaram por que ele era uma pessoa tão reconhecida, ele disse não é por aquilo que eu toco, porque aquilo que eu toco está na partitura, é pelos intervalos que eu dou, ou seja, entre as notas, então esse que é o segredo, então de certa maneira o shabat, o programa sabático no nosso caso, corresponde ao intervalo das notas musicais que como todos nós temos que na universidade tocar de acordo com as partituras, às vezes mais empastadas, às vezes menos empastadas, para usar a expressão que o professor Paulo sempre irreverente, construtivamente nos traz. O segundo comentário é o comentário de que o programa ele tem evidentemente os seus méritos próprios, a possibilidade de gerar conhecimento, de interação entre vocês, e eu faço questão de mencionar aqui na sétima turma, na ordem alfabética, os professores Antônio Saraiva, Esmeralda, Negrão, a professora Janina que é que lidera, o professor Júlio Aquino, Leoberto Tavares e Wagner Porto, a que eu tive prazer, aliás, de encontrar na Universidade Hebraica em Jerusalém, quando ele foi fazer a sua pesquisa lá em Teodoro, nas escavações de Teodoro, ele é do MAI, mas eu queria dizer que além do lado substantivo, o programa do sabático tem duas mensagens importantes para a universidade, a mensagem evidente, não é, da integração entre colegas que são de áreas bastante diferentes e que então convivem por um ano e desejavelmente continuam essa convivência, realizando aquilo que foi exatamente a missão atribuída ao Instituto pelo professor Goldenberg quando o criou em 1986, o encontro e o confronto de saberes. mas há um outro aspecto integrativo que é a integração das sucessões de gestão. Nós fizemos questão de convidar não só os colegas que me antecederam, o professor Martin e o professor Saldiva, não é, mas também os três pro-reitores. O professor Krieger, que não pôde vir porque ele está num outro evento e ele agora integra o Conselho Liberativo do Instituto, o professor Canuto e o professor Paulo Nussentzweig. Cada um deles tem o mérito, o professor Krieger da criação do programa no sabático junto com o IA na época dirigido pelo Martin, o professor Canuto, como ele falou, na institucionalização, tornando esse programa perene na instituição, na Universidade de São Paulo e o professor Paulo Nussentzweig, que de fato é entusiasta do programa com essa expectativa que nós vamos procurar realizar de que ela, dentro das condições e dentro de uma gestão adequada, se expanda gradativamente. Então, isso também não é algo sempre presente na universidade, de vez em quando acontece que certas ideias são engavetadas quando se muda de gestão, mas essa continuidade simbolizada pela presença dos três pro-reitores na sequência também é um valor importante do programa no sabático. E, finalmente, além da ideia do sabato, da retirada da atividade operacional, direta, para uma reflexão sobre o que está sendo feito e o que faz ser feito para frente, e, além dessas contribuições para uma universidade mais integrada, eu acho que é um terceiro elemento pelo qual eu cumprimento a vocês que tomaram a iniciativa de fazer as jornadas investigativas contemporâneas. Foi uma iniciativa do grupo, gerida pelo grupo, organizada pelo grupo e realizada pelo grupo da maneira que o grupo achou conveniente, que se integra ao USP Pensa Brasil, mas é uma iniciativa de vocês. Então, eu acho que esse é um passo importante, uma mensagem essencial, que é a mensagem bottom-up, ou seja, nós na gestão estamos aqui para acolher, para ajudar, mas a iniciativa é de vocês e seja na produção de uma obra abrangente como o professor Martin sugeriu, seja de alguma outra forma de criação de uma rede dos ex-sabáticos, que são sempre considerados membros do Instituto, seja da forma que vocês acharem, mas convidar vocês a, posteriormente à conclusão das Jornadas Investigativas Contemporâneas, manter esse protagonismo e o programa é o programa de vocês. Nós aqui estamos, de fato, primo nonote, Paulo, na área da medicina, primeiro, para não atrapalhar e, segundo, o que a gente puder ajudar, nós faremos e o que vocês vierem propor, em princípio, a resposta é sim. Não sei o que virá, mas, em princípio, falo também o nome da professora Roseli, em princípio, as vossas ideias serão acolhidas com o máximo possível de carinho e o que a gente puder fazer. Então, é isso, Janina, queridos sabáticos, sétima turma, a bola está com vocês. Muito obrigada, professora Ari. Eu quero dizer que, desde que nós começamos aqui o programa sabático, tenho certeza que meus colegas compartilham dessa mesma percepção, a gente só tem recebido sim, e queria muito agradecer a você, a professora Roseli, pela acolhida e por todo o espaço que nos tem dado aqui no IEA. Bom, eu sei que os professores, professor Martin, obrigada, professor Saldiva, professor Ari, obrigada. Eu sei que vocês também têm outros compromissos, né, agora, inclusive no programa, né, o USP Pensa Brasil, que está recheado de atividades. Então, quero mais uma vez agradecer por terem estado aqui nessa mesa de abertura. E vou dar sequência, então, essa para a primeira mesa, essa é a primeira de seis mesas, então, que a gente vai realizar hoje, amanhã e quinta-feira, nas Jornadas Investigativas Contemporâneas. Essa primeira mesa que é intitulada Dimensão de Gênero nos Acordos de Ciência, Tecnologia e Inovação, que eu coordeno, é o tema da pesquisa que eu venho desenvolvendo, então, aqui no IEA. conto aqui com três convidados especiais para participar dessa mesa. E antes, eu quero dizer esse projeto, né, que a gente vem desenvolvendo em parceria, em cooperação, né, com várias outras instituições da Europa, aqui da América Latina, a pesquisa é igualdade de gênero em diálogos bilaterais e multilaterais de ciência, tecnologia e inovação. É um projeto, a Luciana vai apresentar, né, o projeto, mas é um projeto co-patrocinado pela Comissão Europeia no Digital Horizon 2020 e também aqui no IEA é um projeto temático da FAPESP, né, então, nós temos aqui a Gabriela, que é a pós-doc nesse projeto, mas nós temos várias outras pesquisadoras e pesquisadores de treinamento técnico, de iniciação científica e de doutorado que estão envolvidos nesse projeto temático, né, nesse projeto que é, cujo nome é Gender STI, né, a abreviação é de Gender Science Technology and Innovation, faz parte também de uma outra iniciativa sediada aqui no IEA, que é a INSIDE, a Escola de Diplomacia Científica e da Inovação, que já esse ano se encontra na... Muito obrigada, professor Paulo Saldiva. Eu vou até o além, eu tenho que ir até o além. Tá bom. Muito obrigado. Obrigada, professor. Então, esse projeto faz parte da Escola de Diplomacia Científica e Diplomacia da Inovação, que começou em 2019, esse ano a gente teve a quarta edição, né, nesses últimos dois anos online, mas em 2023 nós vamos fazer presencial, né, a escola, a Inside Intel, Innovation Science Diplomacy School, ela é sediada no Instituto de Estudos Avançados, aí é uma parceria com o Departamento de Ciência Política da USP e o Ministério das Relações Exteriores, né, Divisão de Ciência e Tecnologia e Inovação, né, então, é um prazer também, né, retomar e anunciar que essa escola vai ser realizada na última semana de julho de 2023, a primeira de agosto, presencialmente com o apoio do Programa de Escolas Avançadas da FAPESP, né, então, a gente vai poder se encontrar, se reunir presencialmente aqui com todo o apoio da FAPESP, né, com alunos e alunas do mundo todo, como são as escolas avançadas, né, que a FAPESP patrocina. Então, quero muito agradecer aqui a presença, a gente vai ter, então, hoje a participação da Luciana Aesiriex, que é consultora sênior em gestão da inovação da Inmark Europa no âmbito do Gender STI, né, desse nosso projeto, Luciana é graduada em Relações Internacionais, mestre em Cooperação Internacional, Gestão de Políticas Públicas, tem uma longa experiência, né, na área, nessa temática, e no, em acompanhamento, implementação de acordos e convênios na área de Ciência e Tecnologia e Inovação, né, e trabalha, trabalhou já em várias instituições nacionais e internacionais, então, é um prazer ter a Luciana aqui, que é a nossa interlocutora, né, e tem feito um trabalho excepcional, né, junto com a Gabriela, aqui em São Paulo, na condução desse projeto Gender STI que a gente tem, então, aqui, desenvolvido desde o ano passado, né. Quero também agradecer a presença da Gabriela Ferreira, que é pós-doc no Departamento de Ciência Política da USP, tem um prazer enorme de trabalhar com a Gabriela, já há bastante tempo, Gabriela é doutora em Relações Internacionais, com duplo diploma entre a USP e o King's College London, então, Gabriela tem não só trabalhado nesse projeto do Gender STI, mas também é parte da Comissão Executiva da INSIDE, da Innovation Science Diplomacy School, e a Gabriela tem feito também, né, um trabalho de pesquisa e também nos apoiados nas disciplinas de Ciência, Tecnologia e Inovação, hoje, aqui na USP e na disciplina também de Gênero e Relações Internacionais, né, e a Gabriela também é mãe da Sofia Helena, então, quero agradecer muito a presença aqui da Gabriela, e por fim, a gente tem também, né, uma grata satisfação ter aqui a professora Sheila Néder Cerezete, professora do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, Nós já havíamos conversado antes, porque acompanhamos o trabalho que a professora Sheila desenvolve na Faculdade de Direito, a professora Sheila tem doutorado em Direito aqui pela Faculdade de Direito da USP, pós-doutorado no European University Institute, e coordena pesquisas sobre inclusão na academia, do grupo de pesquisa e estudos de inclusão na academia, e tem um estudo publicado, eu acho que está em e-book, não é? Acho que a Sheila pode falar também disso depois, que é Interações de Gênero nas Salas de Aula da Faculdade de Direito da USP, esse é um trabalho de referência aqui para a nossa universidade, que seria ótimo ser estendido para outras unidades da USP, a Faculdade de Direito tem sido um ponto de referência em todas as, e de inovação no debate sobre a participação das mulheres, a instituição de gênero na academia e todo o trabalho que a Faculdade de Direito aqui também tem desenvolvido e contribuído na consolidação da democracia, das nossas instituições democráticas, eu também quero parabenizar a professora Sheila pela sua atuação e pelas pesquisas que ela tem conduzido aqui na universidade. Eu vou então passar a palavra inicialmente para a Luciana, mais uma vez agradecendo a sua participação, Luciana, sei que você está longe da gente, mas eu espero que você possa vir aqui para São Paulo em breve. Você tem uma apresentação, né, Luciana? Já, sim. Você pode falar em inglês ou em espanhol, como você preferir. Tá bom, Gabriela falou para mim que é presente no espanhol, mas ela está no inglês, português é meio... Não, em espanhol. Entendo. Assim que tornarei para para español. Eu queria agradecer, José, por este convite a esta mesa e a esta iniciativa muito interessante que estive escutando sobre o ano sabático. Assim que felicitaciones, eu sou argentina e muito de latino a América, assim que me gusta muito escutar estas iniciativas. Vou compartilhar. Sim. Sim. Eu acho que você está vendo, vou passar para a apresentação. Você está vendo? Está bem? perfecto. Bom, um pouco comentaste, Janina, muitas graças. Quero dizer que a Universidade de São Paulo participa muito activamente neste projeto graças a Janina, a Gabriela e ao equipe que está detrás. Neste projeto Gender STI, Gender Equality in Science, Technology and Innovation in Bilateral and Multilateral Dialogues, como dijo Janina, é um projeto financiado por o programa Horizonte 2020, que é o predecedor, agora estamos em Horizonte Europa. É uma tipologia de projeto que é uma acção de investigación e inovação. É um projeto de três anos que termina noviembre de 2023 e tem uma financiación de três milhões de euros. A problemática que abarca o projeto no momento de nós nos apresentarmos era que veíamos que apesar dos esforços realizados por diferentes países para promover a igualdade de gênero e aplicar cambios institucionales, não se estava vendo reflejado nas relações internacionais entre países. É por isto mesmo que o Consejo da União Europeia nas conclusões do 2015 insta a a Comissão Europeia e os Estados membros a incluir a perspectiva de gênero nos diálogos internacionales em ciência, tecnologia e inovação com terceiros países. E é um pouco assim como nasce nosso projeto com a lógica de poder abordar o reto de integrar a perspectiva de gênero em nos diálogos entre a União Europeia e um conjunto de terceiros países que aí podem ver na slide de três continentes de América, de Asia e de África que são países que têm uma longa trayectoria de cooperación científico-tecnológica com a União Europeia e que a sua vez têm acordos de cooperación em ciência e tecnologia com países europeos. Estes terceiros países abarcam desde Canadá e Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Brasil, India, Sudáfrica e Coreia do Sul e e na Europa participa España, Finlandia, Áustria, Italia e Portugal. Como verán, somos um consorcio com uma tipologia de instituições muito diversas, há agências governamentais, há universidades, há centros de investigação, está o sector privado também recomenda no projeto, está também associações de gênero também vinculadas ao projeto. Somos, em total, 19 instituições de 17 países. Um pouco, aqui, mostro um pouco o que são nossas áreas e um pouco a metodologia de trabalho muito resumida. O objetivo que nos planteamos quando começamos o projeto era investigar como se aborda as questões de igualdade de gênero em os diferentes niveis de diálogo entre cooperativas entre Europa e os terceiros países que formam parte do projeto, onde particularmente centramos a atenção nos acuerdos de cooperação em ciência, tecnologia e inovação. E o fazemos em função dos três objetivos de igualdade de gênero que se havia planteado na União Europeia em investigação e inovação, que é igualdade de gênero nas carregas científicas, balance de gênero na toma de decisões, e a integração da dimensão de gênero no conteúdo de investigação e inovação. Por outro lado, também nos planteamos implementar uma estratégia de co-creação de soluções para os retos depois de um trabalho de monitor que temos feito, que é a base central do quadro de metodologia, para plantear soluções a esses desafios compartidos através de um processo interactivo que involucra todos os atores implicados. Entre os objetivos, e que já temos realizado, foi a elaboração de um mapeo, de como a questão de gênero estava implicada nos acuerdos de cooperação em certa tecnologia e inovação entre os Estados membros e esses 10 países que são parte do projeto. Hicimos um primeiro piloto onde analizamos mais de 200 acuerdos, hoje por isso terminamos o mapeo completo, que abarca mais de 500 acuerdos analizados, entre os que são acuerdos formais, bilaterais, multilaterais, memorandums of understanding e acuerdos também de implementação de actividades. Assim como alguns de esta actividade, apenas encontramos no 16% de os acuerdos alguma cláusula ou algum ponto específico vinculado a alguma temática de igualdade de gênero, de promoção de mulheres científicas e esses aspectos, mas apenas no 16% e sobre todo no nos acuerdos bilaterais e multilaterais formais, mas nos memorandums de entendimento e nos acuerdos de implementação de actividades. Hemos descobrido também que em cooperação para o desenvolvimento há muito do que estamos tratando de aprender de o que se pone nos acuerdos e de como implementam as mismas actividades como implementam como evalúam os indicadores que utilizam para traerlo a nosso projeto e nosso objetivo que é en ciencia, tecnologia e innovação. Por outro lado, realizado e estamos terminando o análisis comparativo o benchmarking que implica para identificar as barreiras culturales e institucionales e profundizar aqueles que afectam a integração da perspectiva de gênero no diálogo entre estes países. Hemos desenvolvido a primeira actividade que foi um survey onde obtemos mais de 200 respostas de diferentes tipos de instituições e de diferentes perfis também de personal involucrado que nos contestou onde fizemos um análisis entre as prioridades que têm e, sobre todo, poder ver as diferenças entre os terceiros países e Europa em quanto as prioridades em a implementação da igualdade de gênero nos três objetivos que mencionam nº e, por outro lado, temos desenvolvido a cargo da USP, temos desenvolvido entrevistas em profundidade que agora Gabriela vai comentar mais em profundidade depois temos desenvolvido e implementado os primeiros co-design labs do ano passado que é esta metodologia de pensamento e diseño que temos estado trabalhando onde participaram no ano passado mais de 70 stakeholders onde se idearon e se criaram prototipos nos três objetivos da estratégia de gênero temos desenvolvido prototipos para criar um cambio ou implementar um cambio cultural nas universidades e unha atmosfera mais acogedora quando entran a universidade en cuanto ao balance de gênero na toma de decisiones temos feito como uma guideline para que haja mais perspectiva de gênero nos puestos de decisión un pouco com que point negociar un acordo internacional ver bien que cláusulas poner quando se implementan actividades quando se hace o montoreo sobre todo e a avalú e en cuanto a contenido de gênero perdón dimensão de gênero no contenido da investigación e inovación também se desenvolveram prototipos com uma metodologia de desenho inclusivo para agências de financiación também uma ferramenta para monitorar como se está implementando sobre todas essas agências de financiación então são as atividades que estamos de os laboratórios emitimos recomendaciones que estamos também nesse processo e comentar também que os próximos laboratórios vão ser em set noviembre também nos invitamos a participar e depois a parte de visibilidade do nosso projeto estamos criando o primeiro observatorio europeo de generação tecnologia e innovação onde estamos trabalhando com 16 projetos que são os CISTA Project que também foram financiados pela Comissão Europea e estão vinculados também a nossas temáticas então estamos tratando de organizar como um hub onde está toda a información acerca de não somente de o que se faz a nível nacional mas internacional e sobre todo de identificación a través de todas nossas actividades e sobre todas as entrevistas que vai comentar Gabriela de las buenas prácticas e estamos em paralelo também desenvolvendo a community of practice onde também nos invitamos a participar onde estão começando a trabalhar os participantes de os co-design labs do ano passado este é um pouco da parte de visibilidade que estamos fazendo campañas durante estes anos que han tenido muita repercussão tratando de poner en evidencia a mulheres líderes que cuenten quais foram seus retos como incentivar a mais meninas e mulheres a optar por carreras no área de steam e muitas asistimos também com nossos projetos irmãos digamos em conjunto também para visibilizar resultados de nossos projetos para também ver para também que nos contem também quem são seus referentes então é uma campanha que estamos orgulhosos que se realizou durante estes anos e isto é o último que les queria comentar esta é un pouco a metodologia que utilizamos nos co-design labs a partir dos tres objetivos de estrategia europea un pouco como trabajamos durante três dias de sesión de os labs onde generamos estes prototipos um action plan para implementação e testemos também para poder evaluar também as recomendaciones que emitimos e comentarles isso que a segunda ronda de laboratorio vai ser o 24 de octubre 2 de noviembre e 10 de noviembre são três sesiónes assim que já Janina e Gabriela lhes comentarão um pouco mais se querem participar porque seria através de elas que se tendrão que colocar em contato e por parte é isso espero realmente que se entendido e nada que muchísimas gracias e muchísimos éxitos com esta jornada muito obrigada Luciana muito bom você apresentar o projeto estudar realmente que o público permite o público conhecer o que a gente vem desenvolvendo aqui em parceria com tantas instituições então é um trabalho também desafiador nesse sentido porque não é fácil a condução desse trabalho com tantas pessoas então realmente está de parabéns nessa coordenação passar então a palavra a Gabriela Ferreira também tem apresentação né Gabriela professora vou já compartilhar bom em primeiríssimo lugar eu quero cumprimentar a minha supervisora do consultorado professora Janina Nanuki que me permitiu estar dentro de uma pesquisa como essa nas dimensões que a Luciana acaba de mencionar a oportunidade de ter um pós-doutorado com uma integração internacional tão grande é um privilégio então quero cumprimentar em segundo lugar mas não menos importante a Luciana e a Sheila ao mesmo tempo no sentido de que quero trazer a Sheila também para os co-design labs que a Luciana acaba de comentar ela foi convidada no ano passado infelizmente houve um enfim uma incompatibilidade de agendas mas esse ano a gente vai ter também e quero agradecer a Luciana pela coordenação de todas as atividades pelo apoio e pelo suporte então quero abrir a apresentação dessa forma porque senão a gente começa a falar muito dos temas mais substantivos e depois eu perco a chave bom o projeto que a Luciana acaba de apresentar é exatamente o projeto do meu pós-doutorado do qual a gente vai falar aqui eu queria antes de tudo ressaltar que é um projeto como a professora Juliana falou financiado pela FAPESP e em cofinanciamento com a União Europeia apoiado pela Inside dentro da Universidade de São Paulo dentro do Instituto de Estudos Avançados e dentro do Departamento de Ciência Política como a Luciana falou esse é um projeto de fôlego que dura três anos e a Universidade de São Paulo ela está e é a responsável pelo pacote de trabalho 2 que é exatamente a parte qualitativa da pesquisa onde a gente vai definir alguns conceitos e realizar então essa análise comparativa a respeito da igualdade de gênero nesses diálogos de ciência tecnologia e inovação como a Luciana comentou inicialmente esse projeto ele é baseado nos três objetivos da estratégia da União Europeia para igualdade de gênero e ela preconiza tanto a igualdade de gênero nas carreiras como em posições de tomada de decisão e no conteúdo das pesquisas então o objetivo do projeto é entender a igualdade de gênero do começo ao fim da cadeia da ciência da tecnologia e da inovação a Luciana também comentou a respeito da diversidade de parceiros a diversidade da natureza jurídica dos parceiros a gente tem institutos de pesquisa universidades e isso traz na verdade para dentro do projeto toda a complexidade do ecossistema de ciência tecnologia e inovação como também a Luciana já tinha falado e eu vou me remeter porque é mais fácil da gente pegar o gancho a Luciana havia comentado então que esse WP2 essa parte 2 essa parte qualitativa da pesquisa responsável por realizar entrevistas em profundidade ela tem aí o escopo de verificar e comparar essas barreiras culturais e institucionais que impedem essa integração do gênero a integração da igualdade do equilíbrio de gênero nas atividades de ciência tecnologia e inovação muito bem como foi comentado é um projeto realmente complexo com 18 instituições do mundo inteiro e ele começou durante a pandemia e a gente teve então que reorganizar toda a forma de trabalho para conseguir integrar tantos pesquisadores dentro do mesmo frame esse trabalho é feito através de reuniões e essas reuniões elas auxiliaram os pesquisadores a entender quais as diferenças dos parceiros e a criar um frame um roteiro mais estabilizado mais organizado e mais um pouco mais firme para as entrevistas para que possamos então agora fazer esse trabalho de comparação que é na verdade e de encontrar onde é que estão as principais dificuldades da integração da dimensão de gênero em ciência tecnologia e inovação então a gente criou um frame para realizar as entrevistas todos os parceiros tiveram que seguir permitindo a comparabilidade dos resultados esse frame para essas entrevistas ele tem 15 questões guias que auxiliam a manter o roteiro ele é apoiado nesses três pilares da estratégia da União Europeia para o equilíbrio de gênero em pesquisa e desenvolvimento e com o objetivo de definir de organizar melhor o processo envolvido na colaboração internacional em ciência tecnologia e inovação nós escolhemos dividir esses 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 momentos de cooperação em quatro fases no caso a preparação a composição a implementação e o monitoramento dos acordos ações e atividades de cooperação internacional com o objetivo também de propiciar a coordenação entre todos esses parceiros com diferentes fusos diferentes backgrounds diferentes posições em instituições também diferentes ligadas a ciência tecnologia e inovação nós criamos um handbook que auxiliou os parceiros a manter a lógica que foi desenhada e que permite integrar o resultado que eles integram a pesquisa trazendo comparabilidade nos resultados a possibilidade da comparabilidade nos resultados e o resultado foi que nós tivemos aí 81 entrevistas semi-estruturadas a Luciana comentou de entrevistas em profundidade que era a nossa nosso foco inicial mas a gente resolveu depois de muito discutir fazer uma transição para entrevistas semi-estruturadas essas entrevistas foram feitas no primeiro semestre deste ano envolveram além dos 18 países parceiros 24 países então os países parceiros fizeram entrevistas e conseguiram alcançar um universo de 24 países tanto do sul como do norte global e o foco dessas entrevistas a gente procurou sempre pessoas que são responsáveis por negociar decidir o conteúdo e as estratégias desses diálogos projetos e acordos de cooperação internacional muitas vezes interinstitucionais muitas vezes nacionais aqui eu coloquei o mapa porque eu acho que sempre ajuda a gente ter uma visão assim do alcance do projeto eu acho que torna mais mais próximo a gente entender a complexidade que é gerenciar toda essa massa de pessoas e enfim organizar então uma pesquisa desse tamanho bom então como eu mencionei anteriormente a gente fez um trabalho muito grande de coordenação dos times com instrumentos e etc e chegamos aí na fase dos resultados das entrevistas a gente ainda está realizando análises são 81 entrevistas é muito material e o que a gente pôde perceber nesse primeiro a gente entregou acaba de entregar eu falo sempre a gente porque de fato é um trabalho coletivo então não é só uma figura retórica a gente entregou agora um 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 overview dessas principais barreiras culturais e institucionais na integração da dimensão de gênero nessas nessas atividades de cooperação né e interessantemente a gente conseguiu identificar cada um dos dos desafios que a estratégia da União Europeia traz ela e esses desafios eles têm um locus né um lugar de de acontecer né o primeiro desafio então tá nessa fábrica cultural nesse tecido cultural da da sociedade porque ele está integrado na cultura dos países o segundo desafio que é a integração da equidade de gênero nesses nessas posições de tomada de decisão né que tá vinculado então com essa cultura profissional e institucional ou seja o que cada instituição preconiza como como lógica cultural tem a ver com meritocracia a gente vai falar um pouco mais disso tem a ver com essa organização né cultural e aqui que tá um dos achados mais interessantes e o terceiro desafio que é a integração da dimensão de gênero no conteúdo de pesquisa e desenvolvimento que tá dentro dos projetos dos enfim dos requerimentos das condições de cada projeto e identificar esse locus permite com que a gente organize ações direcionadas pra cada uma dessas dessas dos problemas que a gente enfrenta ao tentar integrar a dimensão de gênero isso permite que nós direcionemos políticas públicas efetivas e organizadas pra cada um dos desafios né além disso a gente trouxe aqui vários vários resultados que eu gostaria de compartilhar com vocês são resultados ainda parciais da pesquisa bom e como eu acabei de mencionar a gente pode perceber que por mais que a cultura de cada país tenha sido realmente relevante em diversas respostas ela era esperada em certa medida a diferença cultural entre os países é algo que você realmente espera mas a parte mais interessante da análise qualitativa dessas entrevistas é perceber a importância do perfil institucional houve muitas diferenças entre perfis diferentes de instituições e isso está vinculado com essa visão meritocrática essa cultura meritocrática né que não analisa na verdade o que está atrás dessa aparente meritocracia né como por exemplo a desigualdade de condições a desigualdade de tratamentos a própria cultura institucional bom além disso foi muito interessante isso apareceu em algumas entrevistas dizer e perceber que a implementação desses acordos ou desses diálogos internacionais eles não são suficientes para mudar toda uma perspectiva cultural mas são muito importantes para mudar a organização de cada instituição se a gente toma as diferenças culturais como parâmetro e finalmente eu queria dizer que a produção de dados é uma pelo menos apareceu dentro das entrevistas como uma das principais um dos principais instrumentos para possibilitar a criação e a implementação de ações de integração de gênero em pesquisa e desenvolvimento né eu queria trazer aqui para vocês algumas das principais dos principais frases que foram ditas por alguns entrevistados e que mostram como que apesar do acordo não ser suficiente para mudar uma realidade mas ser a primeira ponte de partida para mudar uma cultura institucional que realmente consegue alcançar a realidade de forma eficiente então a gente tem por exemplo entrevistados do Uruguai dizendo que depois que eles participaram dessa entrevista eles começaram a rever alguns acordos para incluir novas cláusulas que tem a ver com a equidade de gênero né inclusão e diversidade também dentro dos seus acordos o Panamá também foi uma 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 dessas comunidades que mostraram que boas práticas geram o que são boas práticas e que boas práticas geram consequências reais né que é a Senacite que é a Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia lá do Panamá eles indicaram eles também como que é importante a criação do conhecimento de fazer as pessoas pensarem sobre problemas que eventualmente elas nunca pensaram porque nunca tiveram que pensar né indicaram então essa necessidade de revisar e atualizar esses acordos né que foram elaborados e eu queria também mostrar essa frase que eu achei uma das frases assim mais interessantes que eu tive a oportunidade de ler nas entrevistas e de pra dizer que quando a gente fala de gênero a gente fala de poder essencialmente e especialmente quando a gente fala de ciência e tecnologia ciência e tecnologia no mundo globalizado hoje é exatamente a definição uma das principais definições de poder e essa pessoa que foi entrevistada que é um dos experts da Bolívia em ciência tecnologia e inovação disse que na ciência e na tecnologia a gente deveria por exemplo começar perguntando o que são papéis de gênero e começar então pelo diálogo pela diagnose perdão e pra finalizar eu queria trazer pra vocês essa propaganda que a Luciana também já fez que é a propaganda dos co-design labs que vão acontecer agora já e eu assim eu gostaria de frisar que essa segunda fase dos co-design labs vai ser assim ainda mais interessante do que foi a primeira porque ela traz o resultado da análise quantitativa feita no pacote de trabalho número 1 ela traz aí alguns dos resultados que foram obtidos agora no pacote de trabalho número 2 isso permite que a gente em cima desses resultados em cima dos co-design labs que já foram realizados no ano passado pelo WP3 ela permite que a gente então desculpa que ela permite então que a gente consiga desenvolver melhor esses desafios e as soluções que o projeto propõe para a integração das dimensões de gênero em atividades de cooperação internacional em ciência tecnologia e inovação eu gostaria de parar por aqui porque eu estou muito ansiosa para escutar a Sheila fazer os comentários e a gente poder reagir a isso e é assim que a ciência avança e gostaria de deixar aqui os e-mails professora Janina Nuc o meu e-mail para para a gente poder falar um pouco mais a respeito dos co-design labs é isso obrigada muito obrigada Gabriela eu vou passar então a palavra à professora Sheila Nether para fazer os comentários mais uma vez agradecendo a sua presença Sheila bom dia a todas e todos é uma alegria estar aqui com vocês hoje eu queria agradecer pelo convite a oportunidade do diálogo com essa pesquisa que é essencial poder ter contato com esses primeiros resultados e também reagir um pouco e ouvir vocês na tentativa de contribuir com esse projeto que ele é realmente essencial e agradecer a oportunidade de estar aqui em um evento do Instituto de Estudos Avançados que tem um papel tão relevante na nossa universidade a gente pôde ouvir pela abertura hoje e parabenizar desde logo todas vocês por essa pesquisa eu acho que a experiência tem nos mostrado com pesquisas em gênero tem nos mostrado a importância dessas pesquisas a importância do levantamento de dados seja para a conscientização seja para o próximo passo que é um passo de mudança eu acho que essas pesquisas todas elas têm um intuito muito claro porque elas têm uma parte normativa quase que imbuída no interesse então é importante destacar que pesquisas de gênero quanto mais a gente faz mais fica evidente que o levantamento de dados e a conscientização é um passo fundamental e inicial para qualquer mudança pelo menos essa tem sido a minha experiência no contato com algumas pesquisas e faço aqui referência de início porque a professora Janina referiu e pediu que eu falasse a pesquisa que foi desenvolvida na faculdade de direito nos ambientes das salas de aula da faculdade de direito com essa perspectiva de gênero e que mostrou de forma muito evidente o quanto a gente tem uma questão de conscientização como um primeiro passo para a mudança e eu acho que todas as mudanças que acontecem na faculdade passam por diversas frentes de conscientização não apenas a pesquisa desenvolvida pelo GPEA mas diversas medidas de conscientização são então esse passo inicial então por isso a relevância imensa da pesquisa que vocês fazem justamente com esse levantamento de dados quantitativos qualitativos com uma extensão territorial tão relevante e lidando com um tema central ainda mais no momento em que passamos na nossa realidade do planeta as questões de ciência e tecnologia são centrais então acho que vocês congregam essa uma máxima de relevância e por isso todos os meus parabéns pelo trabalho e obrigada pela oportunidade de estar aqui agora quando a gente fala desses dados de gênero me parece que a gente está sempre lidando com algo que parece estar presente e evidente mas escondido então a gente tem sempre essa camada de tirar uma ideia de percepção subjetiva sobre a matéria e trazer para os termos da própria ciência quando a gente traz dados é um pouco isso que a gente faz a gente tira essa camada do que parece ser uma desigualdade apenas experimentada no campo subjetivo e individual e traz para algo que pode a princípio parecer muito intuitivo e pouco próximo de uma ciência e apenas ligada a interesse de mulheres quando na verdade quando a gente dá essa percepção muito mais próxima de uma pesquisa estruturada e etc a gente percebe que não há parcialidade que há o que há sim é uma dificuldade da gente admitir a transição da mulher como objeto para sujeito de uma pesquisa então é tudo isso que a gente enfrenta quando a gente fala em pesquisas como essas agora como é que eu queria organizar essa minha apresentação acho que vocês têm muitas informações muitos dados muito precisos e aqui o que eu queria fazer primeiro um comentário sobre o contexto que me parece desse relatório apresentar como é que a pesquisa foi desenvolvida passando por metodologia e chegando ao final nos resultados e eu vou tentar fazer isso dentro dos 20 minutos que me foram atribuídos o contexto que fica muito claro é o contexto de pandemia vocês realizam esse trabalho durante a pandemia isso aparece no relatório e aqui me parece que alguns aspectos desse contexto merecem destaque primeiro a gente está nesse contexto de pandemia e que ficou muito evidente para todo mundo que estava no planeta que havia uma diferença gritante no tratamento dos casos da covid entre países do norte e do sul global havia uma desigualdade enorme em termos socioeconômicos que foram maximizados pela pandemia esse é um contexto que não dá para negar quando a gente fala do que aconteceu na pandemia ao mesmo tempo essa desigualdade que não dá para negar ela foi maximizada se a gente usa lente de gênero e isso tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo mas isso fica pouco evidente nos resultados apresentados eu fiquei um pouco em dúvida se a questão da pandemia ela simplesmente não surge porque as perguntas de pesquisa elas não abriam para isso ou se isso não foi relevante para os resultados que vocês queriam destacar e muito embora tenha surgido isso aos poucos foi deixado de lado e não foi aprofundado mas eu tenho a impressão de que esse é um aspecto muito importante seja porque ele diz respeito a mulheres seja porque ele diz respeito a mulheres pesquisadoras acadêmicas a gente viu um sem número de dados que foram levantados durante a pandemia mostrando o quanto também a pandemia afetou a situação de mulheres acadêmicas seja na disponibilidade de tempo seja na questão da diminuição de publicações seja na ocupação de espaços de poder que tem a ver com isso que vocês estão tratando então eu fiquei me perguntando o quanto essa realidade que estava ali diária nos circundando durante a pandemia ela não aparece porque em todos os contatos que eu tive durante esse período seja em cursos dados sobre questões de gênero era inegável que o tema pandemia e todos os impactos ficassem ali muito evidentes e por essa evidência mostrassem de forma muito mais escancarada a realidade que a gente via até então mas se tornou muito mais evidente e eu não vejo isso tanto nos resultados e aqui ficou uma pergunta aparece muito mais em termos de ajuste da metodologia do que em termos de conteúdo e eu acho que ainda que seja uma nota eu acho que isso é importante ainda que seja para descartar porque que isso não aparece tanto da mesma forma eu acho que você a gente também viu que vocês estão tocando no tema que de alguma forma também pode ser afetado pela pandemia porque a gente estava em um ambiente de cooperação internacional muito elevado seja para busca de desenvolvimento de vacinas de contato entre esses vários países e de apelo a ciência e tecnologia então é isso eu acho que esse tema está ali presente mas ele não está evidente e aí eu acho que valeria a pena discutir um pouco em termos de metodologia eu acho que essas adaptações ao contexto da pandemia elas aparecem e também os desafios com relação à abrangência da pesquisa e ao número de pesquisadoras e aí aqui acho que um comentário que eu gostaria de fazer o desenvolvimento dessa metodologia de forma a adaptar a pandemia da covid foi muito importante acho que isso aparece ali o uso de ferramentas online como é que isso houve essa mudança entre entrevistas em profundidade para entrevistas semi-estruturadas para tentar essa coleta eficiente e harmonizada e permitir essa compatibilidade com as mais de 80 entrevistas realizadas e eu acho que aqui a inovação tecnológica foi muito relevante mas eu me pergunto por experiência própria também se essas entrevistas online elas não representaram uma perda de qualidade na interação com as respostas e talvez se sim valesse a pena fazer um comentário acho que esse ambiente pode ter impedido o desenvolvimento no limite do que seria possível talvez isso não tenha acontecido mas se sim eu acho que é um alerta importante em termos metodológicos além disso eu também fiquei em dúvida sobre o quanto temas não previstos no roteiro tiveram efetivamente a oportunidade de surgir serem aprofundados como é o modelo numa entrevista semi-estruturada a gente viu acontecer com interseccionalidade que é o assunto ao qual eu vou voltar mas eu fiquei em dúvida se outros assuntos surgiram e se havia realmente essa abertura e aqui uma questão que talvez seja lateral mas ficou muito presente enquanto eu lia em especial porque dos dados apresentados inclusive o handbook que achei muito útil mesmo quando você fala dessa extensão da entrevista mas não foi muito possível esclarecer o quanto extrair informações o quanto as pesquisadoras e pesquisadores estavam cientes e treinados para essa possibilidade como agir na hipótese de um outro tema e como foi feita o repasse ou eventualmente até a discussão entre temas que apareceram e isso ser trabalhado me pareceu e entendo se for assim pela complexidade que havia algo um pouco mais estático todo mundo vai a campo tem um handbook para se apoiar reporta depois num documento fiquei em dúvida sobre esse trabalho sobre os resultados de forma mais dinâmica e ativa e seria interessante ouvi-las eu não sei necessariamente se isso para o relatório mas eu acho que essa é uma discussão de aprimoramento metodológico importante passando para os resultados da pesquisa que eu acho que são muito relevantes para os próximos estágios dessa pesquisa pensando nesse aspecto normativo eu acho que tem uma questão aqui de gender mainstreaming e impactos no sul global me preocupou muito o quanto a pesquisa pode às vezes ou seria o quanto seria importante que a pesquisa tivesse muito atenta para o impacto e para as diferenças entre as discussões de norte práticas no norte global e práticas no sul global dado que a pesquisa tem essa abordagem global me parece que algumas questões de geopolítica ou até de diferenças entre as várias partes envolvidas mereceria uma reflexão em especial na abordagem crítica desses resultados a gente viu no relatório que a interseccionalidade não foi um tema tratado nas entrevistas de forma direta mas que aparece em duas abordagens diferentes a gente viu na Argentina na Finlândia e no Canadá a menção ao fato de que a inclusão ela é necessária para além da perspectiva de gênero ao mesmo tempo que a gente viu no Brasil um dos entrevistados dizendo que se algumas mulheres podem trabalhar e estudar é porque isso é possível o que isso essa fala ela pode desconsiderar outras restrições outras barreiras para a igualdade que tem a ver com nível socioeconômico etnia todas elas que interagem entre si tornam esses resultados muito complexos muitas vezes muito mais prejudiciais para as mulheres e aí o que me chama atenção é que essa fala desse entrevistado brasileiro me parece alertar mesmo para o fato de que as mulheres elas estão muito expostas a discriminações que se interseccionam como gênero raça classe e as recomendações partirão ou potencialmente partirão a partir dessa pesquisa de vocês me parece precisar estar atentas a essa realidade de forma que essa diferença quando a gente fala em cooperação internacional entre mulheres do sul global e do norte global e os cenários a que elas estão expostas que vocês tocam um pouco em termos culturais isso precisaria vir ganhar foco me parece quando a gente fala das relações de Europa com países terceiros e aqui eu vi que não estava no desenho de questões o que já seria para mim uma questão mas ela surge então me parece que o próprio campo está indicando a necessidade dessa reflexão e outro impacto dessa interseccionalidade leva a uma outra na verdade reflexão que tem a ver com essa estratégia de gender mainstreaming a gente sabe que desde a declaração e a plataforma de ação de Pequim lá em 1995 a transversalização do gênero ela é um processo que precisa estar presente na avaliação das implicações para homens e mulheres de todas as ações planejadas na legislação nas políticas nos programas em várias áreas acontece que essa perspectiva de gênero que então tem que ser incorporada em todas essas políticas e que passou a ser uma estratégia difundida globalmente pela ONU pelo OCDE pelo Banco Mundial pelo FMI muitas vezes passa pela criação de regras de políticas públicas que são então recomendadas aos países membros mas que também muitas vezes inviabilizam a interseccionalidade e por isso me parece que dada a relevância de vocês como parte dessa pesquisa pesquisadoras que vêm de um local que é o Brasil em que esses temas são relevantes é importante me parece ter em conta essa questão muito própria da América Latina ou de outros países desse sul global acho que está claro eu teria outros dados aqui para destacar essa questão mas eu acho que está claro o ponto que eu gostaria de fazer me parece que isso tem a ver então com algo que surge seja quando as pessoas falam que é necessário ir além do gênero seja quando vocês mesmas apontam a importância das questões culturais nisso tudo e aí entrando de novo um pouco mais a fundo na questão do impacto da cultura do país ou da região quando vocês falam da relevância do tecido cultural em especial ali no segundo aspecto traçado me parece que um dado muito relevante encontrado são as percepções de que a quantidade de equilíbrio de gênero na colaboração internacional depende da visão dos parceiros sobre o tema porque se o parceiro não tiver mulheres em certas posições não haveria o que fazer outro dado de que apesar do número crescente de mulheres no trabalho de cooperação internacional não haveria muitas pesquisadoras em STI e terceiro outro dado que vem das informações coletadas de que para a área de STI as cotas não fariam tanto sentido porque poucas mulheres trabalhariam no campo de forma que uma mudança cultural seria o único caminho para a igualdade de gênero essas são informações que surgem mas essas percepções elas parecem indicar que o tratamento desigual de gênero na sociedade decorreria da estrutura social isso então portanto seria uma questão a ser resolvida na sociedade e não no ambiente profissional e eu acho que isso causa dificuldades quando a gente vai pensar no aspecto normativo qual seriam os impactos se a gente seguir essa percepção o impacto seria que a gente precisaria olhar esforços para a sociedade em termos de políticas de conscientização inclusão de mulheres na educação desenvolvimento de programas governamentais mas que são todas medidas que levam muito tempo e que estão marcadas por uma vontade política que nem sempre está presente enquanto medidas direcionadas e específicas podem fazer sentido quando pensadas especificamente então para essa área e podem permitir a inclusão dessas mulheres pesquisadoras ainda que a gente também trabalhe numa mudança de sociedade então eu acho que é preciso destacar esses dois aspectos mas inclusive agir no campo das mudanças específicas que não dependam apenas desse tecido cultural porque também é simples é simples é verdadeiro mas é simples atribuir a resposta a uma questão de tecido cultural porque aí o resultado ele é de longo prazo a impressão de que a gente vai fazer um trabalho de formiguinha quando na verdade a gente já sabe que medidas muito mais diretas precisas trazem resultados também mais rápidos então acho que tem um outro aspecto importante do resultado em termos culturais e adaptação cultural que é o papel dos incentivos ou da obrigatoriedade quando se fala desse contato por exemplo com a Europa em que houve o relato de que a conscientização de gênero só veio as mudanças só vieram quando se percebeu que esse era um aspecto importante para a parte que se relacionava ali no caso Europa eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente já encontra em outras práticas em práticas empresariais por exemplo quando se quer desenvolver uma mudança na cadeia produtiva a gente passa a falar em redes de contratos em guias empresariais em códigos de empresas que tem alguns valores e algumas práticas obrigatórias e aí a rede se adapta eu acho que aqui vocês tem um dado muito relevante que é esse papel indutor daquele que já tem a consciência de que esse é um valor e por fim existe um dado que tem a ver com limite material essa percepção de que não existem muitas mulheres pesquisadoras em STI e aqui me chama atenção o fato de que esse é um discurso muito comum então a gente promove eventos a gente promove pesquisas e a ausência feminina ela é justificada porque efetivamente não existem elas não existem etc quando isso nem sempre é verdade e aqui talvez no momento da apresentação disso ou da reflexão sobre o resultado trazer dados numéricos talvez ajude isso me faz lembrar um evento que a gente teve na faculdade de direito em 2018 para celebrar os 30 anos da constituição federal em que apenas havia mulher homens e duas mulheres que inclusive eram mediadoras das mesas e ao serem questionados os organizadores disseram não há não há mulheres titulares professoras titulares que preencheriam essas posições e alunas fizeram uma lista de mais de 100 mulheres que poderiam estar ali então eu acho que a realidade muitas vezes até por por né por bias que a gente não está muito consciente ela ajuda a promoção desses discursos mas também aí a pesquisa pode ajudar a mostrar que na verdade a gente tem uma invisibilização estrutural das mulheres né nesses espaços de detenção de conhecimento que impede que elas tenham oportunidade de participar e por fim eu acho que é um ponto que a Gabriela destacou aqui que eu também queria destacar que é a questão da generificação dos espaços de poder eu acho que a pesquisa de vocês toca com a questão do poder em diversas frentes quando fala de decision making nas relações internacionais quando fala das discussões de ciência e tecnologia que são cada vez mais centrais envolvem poder em especial no momento em que a gente está hoje na situação planetária né como um todo então eu acho que fazer uma discussão sobre a vedação ou a possibilidade das mulheres ocuparem esses espaços de poder tá muito relacionado com o problema de pesquisa de vocês que é esse do decision making então fazer essa intersecção entre poder nas relações internacionais poder nesses espaços de ciência e tecnologia poder na criação de conhecimento é algo muito relevante e que aparece também quando a gente vê nos resultados de vocês um cheiro de um problema de teto de vidro que se diz ah bom a gente tem algumas mulheres poucas mas também elas não ascendem então eu acho que tem aqui pontos de contato com reflexões que vem mais das discussões de ciência política e aí eu não quero entrar na área de vocês e que também vem das discussões de gênero clássicas como essa questão do teto de vidro e todas as discussões sobre meritocracia que surgem de forma muito clara aqui é gritante e elas são o principal instrumento para impedir medidas de mudanças estruturais esse discurso da meritocracia também é algo que marca muito o impedimento das mudanças estruturais então eu acho que vocês têm um material incrível e eu quis aqui apenas destacar aqueles que mais me chamaram atenção eu fico muito feliz com esse diálogo e fico à disposição espero poder sempre acompanhar esse material incrível que vocês estão trazendo e parabenizá-las mais uma vez muito obrigada Sheila não sei se a gente tiver perguntas a Larissa vai nos avisar mas eu acho que você bom te agradeço por ter lido o relatório e pelos seus comentários excelentes que são de fato questões que a gente deve observar acho que a Gabriela vou passar a palavra para ela também para a Luciana mas eu acho que você chama atenção de fato para temas que a gente que a gente deve observar já que a gente também está caminhando nessa pesquisa eu acho que a pesquisa do projeto FAPESP segue também o cronograma as das atividades do projeto maior com as outras instituições mas a gente também tem acompanhado aqui pela pelo IEA no projeto nosso a inserção das mulheres Gabriela acho que ela também pode falar sobre isso mas nas instituições de pesquisa e de ensino então a gente tem mapeado a inserção a participação de mulheres na USP estamos fazendo agora Unicamp e Unesp e nas instituições de fomento FAPESP e CNPq na USP a gente sabe acho que enfim o seu trabalho que é excelente já mostra isso acho que se a gente olhar só a faculdade de direito como a gente tem poucas mulheres em cargos de titular são pouquíssimas mulheres em cargos de titular numa unidade que é tão grande então acho que isso também é um tema importante para a gente observar e a gente fez uma pesquisa esse ano também para localizar mulheres em posições de liderança dentro da universidade seja como diretora vice-diretora de unidades da USP hoje a gente tem com bastante destaque a professora Annelisa Bechara que é vice-diretora da faculdade de direito mas ainda assim a gente tem poucas mulheres se a gente observar o próprio conselho universitário que é a instituição máxima da universidade a gente tem menos de 20% de mulheres que ocupam assento no conselho então e eu estava observando aqui também a gente na área de exatas a gente tem 13% só de mulheres em posições de liderança numa universidade tão grande como a USP então esse ainda é um tema a ser investigado e eu acho que você mencionou bem quer dizer eu acho que essas pesquisas todas elas nos trazem e os dados nos trazem um retrato da realidade mas eu acho que as pesquisas também contribuem para a gente refletir e também para aperfeiçoar políticas de inclusão políticas públicas melhores para as próprias instituições se a Gabriela nós não temos perguntas das pessoas que estão tem pessoas nos assistindo pelo youtube mas não temos perguntas mas eu vou então passar a palavra se a Luciana ou a Gabriela quiserem reagir e também fazer comentários com Gabriela como você prefere você prefere que eu fale ou você prefere posso começar se você me permite professora Janina Sheila eu queria começar de trás para frente então eu vou começar exatamente bom primeiro destaque o destaque do poder eu acho que é essencial eu acho que ele é a chave de tudo que a gente começa a discutir porque a gente está falando de poder no final das contas tanto em relações internacionais como em instituições como em ensino de tecnologia como em gênero né então queria só começar por aí e então seguir o caminho inverso a parte das áreas e eu entendi totalmente o que você falou Sheila a respeito dessa dessa muito utilizada desculpa já assim né que nos acompanha a respeito mas eu acho que aqui e eu talvez não tenha ficado tão claro no relatório e de fato a gente precisa organizar lá é a respeito de algumas áreas mesmo que não tem mulheres por exemplo eu tive a curiosidade quando eu comecei nesse projeto de entrar é no sistema da USP e verificar os que foram aprovados as pessoas que foram aprovadas para o curso de ciência da computação se eu não me engano matemática e teria mais um que agora eu se eu falar alguma coisa eu vou ter que inventar o nome mas foram três cursos que eu olhei que tinham uma mulher zero mulheres e duas mulheres aprovadas no vestibular existem diversas áreas onde a gente precisa encontrar formas de desenvolver políticas públicas e aí eu incluo a política externa como política pública é de gerar esse engajamento social para que mulheres integrem algumas carreiras que elas parecem que não são feitas para isso porque a gente é levado a acreditar que a gente não é feito para isso eu vou citar um caso anedótico já que ela foi citada no começo minha filha chama Sofia Helena eu faço um trabalho quase que herculiano de nadar contra a maré e apresentar para ela além do que o que vem quase que por osmose não que eu não goste de alguns assuntos que são dedicados especificamente a mulheres mas que eu também quero ter a possibilidade quero que a minha filha entenda que ela pode ser boa em matemática que ela pode ser cientista que ela não precisa ficar vinculada em alguns temas que foram segregados para as mulheres durante tanto tempo então expandir os horizontes de conhecimento de possibilidade da minha filha é uma das coisas então acho que é nesse sentido que o tecido cultural vem porque precisamos fazer políticas públicas que alcancem meninas e que prove para elas que esse futuro não apenas é possível como é extremamente interessante como permite que nós desenvolvamos soluções que são direcionadas para nós então assim acho que a fábrica social o tecido cultural nesse sentido eu não sei se ficou tão claro lá no relatório mas foi isso a respeito dessa desse tecido cultural que está além das instituições para que a gente possa ter vestibulares onde mulheres queiram entrar e queiram competir né então eu acho que é nesse sentido e se realmente não ficou tão claro lá foi uma falha nossa e o objetivo é esse agora o que você disse a respeito dessa desculpa ancestral utilizada para por exemplo dizer que não há mulheres igual você citou né o evento na faculdade de direito a gente não pode dar margem nenhuma para esse tipo de interpretação e isso então merece uma 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 correção e uma maior exploração do tema também né então é por isso que então a gente divide lá nas áreas ou seja matemática ciência da computação direitos sociais e enfim nas instituições e aí nos requerimentos do projeto então só para a gente deixar e você falou uma coisa interessantíssima a respeito do papel indutor das instituições as instituições elas são essenciais como realmente esse fio condutor de políticas de boas práticas né e ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado para que a gente também não comece a importar coisas que não funcionem para a gente que não porque elas não soluções importadas por exemplo de países que tem muito mais desenvolvimento econômico muito mais poder econômico elas a gente não pode simplesmente puxar para cá né da mesma forma e aí um trabalho de crítica um trabalho de aprendizado e de adaptação é essencial é aí você falou a respeito de que da interseccionalidade e sobre a interseccionalidade de fato foi assim foi algo que não perguntamos no início como você pode ver nas perguntas ela não foi mencionada mas ela apareceu naturalmente e o sexo da 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 pessoa o gênero que a pessoa se identifica que falou a respeito se uma mulher consegue outras conseguirão e que na verdade a interpretação permitiu que a gente trouxesse esse problema da interseccionalidade é é eu realmente fiquei assim como que eu vou dizer isso traz pra gente realmente e foi uma engraçadamente que é uma mulher porque traz pra gente a identificação se uma mulher consegue outra mulher também conseguirá e aí que a gente puxou a interseccionalidade pela completa não análise de outros fatores que pra gente parece um pouco claro mas não é né então essa 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 é uma questão que realmente a gente vai explorar mais e que nas perguntas não foi explorado e você tem completa razão a respeito disso né bom deixa eu ir pra próxima você falou a respeito das limitações de fato a qualidade da interação online é diferente é é diferente né e isso realmente precisa ser apontado por mais que a tecnologia tenha nos auxiliado a levar a cabo na verdade é de forma possível alcançamos 20 e tantos países além dos 18 etc por mais que a tecnologia seja um facilitador assim como tudo na vida todo instrumento ele tem né um lado positivo e propositivo e um lado problemático que deve ser analisado e verificado e etc então de um lado a tecnologia nos permitiu ampliar de uma forma é que eu assim talvez não tivesse essa essa visão a Lu até concorda né Luciana porque de fato assim a gente não auxiliou mas de fato tivemos perdas de qualidade e isso vai ser mais explorado mais bem explorado né é mas a tecnologia tem isso ela permite muitas coisas mas ela ela nos ela nos limita em muitas coisas também né e a gente tem que fazer um jogo de é pesos e contrapesos né pra poder achar o equilíbrio entre utilizar a tecnologia e não permitir que ela também é impeça que o nosso estudo seja feito com a qualidade necessária é e sobre a pandemia e aí eu tava até conversando com a Luciana aqui do lado lateralmente apesar de ter esse tema ter sido trazido muito dentro das pesquisas dentro das entrevistas como o relatório ele era muito mais voltado a integração de gênero nessas atividades de cooperação que tudo começou com acordos de cooperação e quando a gente percebeu que os acordos de cooperação nacionais eles eram eles são na verdade guarda-chuva jurídicos né eles tem ali guarda-chuva jurídica é um guarda-chuva jurídico que tem poucas definições e aí a gente então foi descendo pra memorando de entendimento acordos internacionais interinstitucionais como que a FAPESP normalmente faz por exemplo com o Senacite com enfim várias instituições então como o objetivo era analisar o conteúdo e essas coisas culturais mas com vistas a essas atividades de cooperação dentro do relatório a gente não colocou a parte da pandemia na sessão substantiva e talvez isso realmente tenha deve ser muitíssimo bem repensado porque o material ainda não foi todo explorado tá longe de ser totalmente explorado a gente tá começando a analisar e ver novas possibilidades de enquadramento pra além desse grande overview né esse resumão esse sobrevoo é mas de fato vai ser explorado e ali na parte metodológica da pandemia eu acho que foi mais uma uma forma de mostrar pras pessoas e de auxiliar outros pesquisadores como organizar uma pesquisa que envolva enfim não precisa ser diferentes países pode ser diferentes instituições no Brasil mesmo né já que a gente é um país de tamanho continental mas também instituições e o objetivo foi mostrar que é possível fazer uma pesquisa é possível coordenar que você precisa organizar que você precisa então o objetivo ali daquela primeira parte foi mais de estabelecer como outras pessoas podem fazer pesquisas tendo dificuldades de comunicação como tivemos né de uma forma coordenada alinhada e que permita essa vinculação entre todos e a comparabilidade porque é aí que está o grande a grande dificuldade como que a gente respeita as individualidades culturais de cada país e as possibilidades de cada instituição e ainda assim consegue gerar resultados de qualidade que sejam comparáveis uns com os outros né e que permita que a gente então consiga tirar um resultado coeso de todo o esforço de pesquisa realizado Lu, pode falar perdão que falo em espanhol Sheila muitas gracias por todos os tips que nos viste me parece super acertado todos na realidade respeito minha experiência eu realicé 16 ou 17 entrevistas em toda Latinoamérica que me permitiu justamente a virtualidade entrevistar a Bolívia Panamá Costa Rica Paraguai Paraguai e Uruguai e Chile e sumar muito feedback de eles mas é muito certo que fora das perguntas que teníamos 15 perguntas então quando tem que armar o famoso deliverable para apresentar a comissão e o reporte tem que respeitar as respostas das perguntas que se fizeram e é certo que temos deixado muitas afuera mas na minha experiência os pontos mais interessantes surgiram fora das perguntas metodologias boas prácticas como evalúan como hacen o monitoreo como começaram a transversalizar acción a través de uma consultoria que a Comissão Europeia lhes pôs e era obrigatória é certo muito em Latinoamérica se repetia isto de que recién quando participaram em projetos com Europa porque a partir do Horizonte 2020 tem que obrigatória de sumar em os eu sempre como Latinoamérica por mais que este nespada de ter que sumar isto como cláusulas nos projetos e começar a dizer e se hiciste un evento quantas mulheres quantas mulheres houve no panel que aí eu tenho também mi criterio de como se maneja isso encontrei outras outras prácticas por exemplo em projetos de cambio climático onde também sumam o tempo em que em um panel fala uma mulher e o que mais me levou dessas entrevistas foi isso e foi muito difícil eu me lembro que a Gabi passei as notas por fora de todos os temas que estavam e eram veinte e pico de páginas e era muito difícil reflexão quando no informe tínhamos que colocar respostas e comparativas entre 15 perguntas e era certo que estamos fazendo agora estamos trabalhando em publicações estamos justamente de hecho tivemos uma reunião ayer e vamos a seguir tenendo para que hacemos com toda a informação que temos de todos estes aspectos que não se trataram aí o de esto que en Bolivia saiu que Gaby mencionou de que la persona lleva cooperación para el desarrollo y trabaja con campesinos en Bolivia y nos comentaba que en ciencia y tecnología tenemos que empezar por ver que roles porque la mujer científica para ocupar ese rol deja roles reproductivos también sin entonces empezar a ver y diferenciar que roles tenemos en ciencia y tecnología que identificar las necesidades que no son las mismas creemos que sí pero no los intereses los recursos y y es como y hay tanta información que nos dieron en la entrevista que hasta veces nos da bronca de la cantidad de información que tenemos pero que no la pudimos volcar en el informe tal cual lo que dices hay muchísimo yo creo que eso es lo que estamos tratando que ahora dijimos bueno tenemos un brainstorming para el lunes que pensar de todo de hecho nos dividimos todas las 81 entrevistas entre tres personas para revisar y ver qué aspectos principales qué comentarios son o sea qué feedback nos dieron por fuera de esto de nuestra estructura de preguntas que nos puedan servir para o hacer análisis comparativos porque a veces tampoco queremos forzar por escribir un paper forzar a decir latinoamérica piensa así europa piensa así no queremos caer en eso porque también el perfil de persona que entrevistamos es muy diferente también en mi caso fluyeron mucho las entrevistas porque obviamente las conocía las que yo trabajaba en el ministerio de ciencia en argentina y en un proyecto de diálogo político con latinoamérica entonces pude entrevistar a decisores que están en activo o no pero que el feedback fluyó porque me podía haber representado en los ejemplos que ponía cuando estaba en puestos de decisión como eran las mesas de negociación y si había mujeres o no y si su opinión era considerada o no y toda esa información que tenemos es cierto que no la pudimos poner en el informe justamente por el tener que cumplir entonces yo creo que es lo que estamos tratando justamente hace dos semanas que hablamos de empezar a ver qué se hace con todo lo que tenemos por fuera que es mucho gracias a Dios es mucho gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios de hecho creo que las cuestiones que a Sheila nos 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 ayudan a perfección metodologicamente a pesquisa e é interessante o que a Luciana comentou de fato a gente tem muito material e podemos para além do relatório produzir outros artigos e publicações para dar também visibilidade e disseminar o conhecimento que a gente conseguiu reunir nesse trabalho só queria mencionar um elemento que acho que é central e ontem a gente teve uma aula sobre representação política e a participação das mulheres nas eleições com uma pesquisadora de pós-doc do SEBRAP lá no curso de gênero e relações internacionais que foi interessantíssimo e me chama atenção assim como nas pesquisas quer dizer hoje a gente precisa ampliar essas pesquisas e eu acho que a interseccionalidade é uma chave central também para entender as políticas políticas internacionais políticas domésticas e as políticas públicas institucionais eu acho que o espaço institucional o espaço que é o espaço onde está sendo produzido esse conhecimento na qual a gente nós todas estamos inseridas acho que não tem como a gente compreender se não colocar a interseccionalidade como um eixo central porque a gente tem muitas variáveis que interferem na compreensão da participação das mulheres então acho que a questão de raça renda eu acho que tem várias vários elementos que a gente precisa inserir na análise para compreender essas relações vou passar a palavra para a Sheila de volta desculpa na verdade é um último comentário que eu esqueci de fazer mas que veio na fala da Gabriela é sobre a diferença dos perfis de instituições ela disse que um dado muito interessante é que dependendo do perfil da instituição ou da pessoa entrevistada a quem ela estava ligada isso mostra uma diferença de tratamento do tema isso não está tão evidente no relatório e se esse é um dado de pesquisa tão importante a ponto de você mencionar aqui e ele realmente me parece muito importante eu acho que seria muito importante muito relevante que vocês integrassem isso porque o relatório ele está dividido por temas e não por perfis e se esse é um ponto de destaque nos resultados eu acho que valeria a pena destacar até por indicar até porque quando vocês forem pensar nas medidas de intervenção vocês também tem caminhos já para onde olhar para onde as intervenções podem fazer mais sentido ou trazer mais resultados a depender do que o próprio perfil dessas pessoas traz ou do que está ali na base da reflexão isso já dá caminhos também para quais medidas de políticas vão ser mais assimiladas vão sofrer mais resistência ou não eu acho até em termos de estratégia de mudança faz sentido ter a consciência muito evidente ali no relatório sobre os diferentes perfis era só isso que ficou faltando no meu comentário obrigada obrigada Sheila se Gabriel e Luciana querem fazer mais algum comentário quero agradecer quero agradecer quero agradecer pelo suporte fantástico da Luciana pela disponibilidade dela estar aqui hoje e quero agradecer a Sheila pelas incríveis está tudo anotado é sempre muito prazeroso escutar novas perspectivas mostrar para jogar luz em coisas que a gente ainda não tinha enxergado direito coisas que são importantes explorar então assim foi um trabalho incrível quero te agradecer pelo tempo da leitura pela disponibilidade de fazer as considerações e vamos trabalhar e vamos então incorporar tudo e trazer espero bons resultados em uma nova oportunidade mais bons resultados bom muito obrigado então quero mais uma vez agradecer a participação aqui da Luciana Gabriela e Sheila nessa mesa essa primeira mesa das jornadas investigativas do sabático do programa sabático do IEA quero agradecer muito o apoio do Instituto de Estudos Avançados como o professor Saldiva lembrou eu acho que esse é um espaço privilegiado para a gente fazer pesquisa e uma coisa que eu queria destacar que eu acho que é muito valioso também e que o IEA nos permite isso é a interdisciplinaridade a gente fala muito interdisciplinaridade mas de fato o IEA é interdisciplinar e nos dá a liberdade de fazer pesquisa e interagir com outros pesquisadores de outras áreas que tem sido uma experiência excepcional tenho certeza também que os outros colegas percebem isso eu acho que essa primeira iniciativa das jornadas investigativas também está nos permitindo conhecer o trabalho dos colegas infelizmente no ano passado no ano retrasado essa interação ela só foi online então a gente teve os pesquisadores não tiveram oportunidade eu acho que de interagir presencialmente e de fato como a Sheila chamou atenção as entrevistas no caso das entrevistas eu acho que no caso dos pesquisadores também acho que essa interação presencial é bastante importante embora a gente ainda esteja fazendo esse evento online eu acho que a gente tem tido muita já muita interação presencial então quero muito agradecer a presença de vocês agradecer também o apoio do Sérgio e da Larissa aqui nessa mesa de hoje no evento como um todo em nome deles agradecer todo o apoio institucional que a gente tem tido aqui no IEA antes de encerrar essa primeira mesa que foi a primeira mesa das jornadas investigativas eu quero aproveitar e convidar a todos e todas para as próximas mesas dos pesquisadores que estão que integram então esse programa ano sabático do IEA nesse ano de 2022 a próxima mesa hoje às 14 horas coordenada pelo professor Júlio Grô Paquino da faculdade de educação sobre mutações do eto escolar no período pós-pandêmico discutindo também esse pós o que é o pós-pandêmico amanhã a gente também sempre a gente tem duas mesas amanhã às nove da manhã a mesa é a disciplina arqueológica entre a interdisciplinaridade e patrimônio cultural com o professor Wagner Cavalheiro Porto Dubai Museu de Arqueologia e Tecnologia da USP à tarde a gente tem a mesa a dependência brasileira da importação de fármacos com o professor Leonardo Costa Tavares da faculdade de ciências farmacêuticas da USP e na quinta-feira a gente tem mais duas mesas de manhã com a professora Esmeralda Valate Negrão da faculdade de filosofia e letras e ciências humanas o laboratório de estudos linguísticos transatlânticos Penso Brasil reflexões interdisciplinares entre linguística história e antropologia e à tarde encerrando as jornadas investigativas às 14 horas a gente tem a mesa saúde planetária na prática da declaração de São Paulo as ações concretas ordenada pelo professor Antônio Mauro Saraiva da Escola Politécnica da USP então eu acho que isso também dá a dimensão da diversidade que a gente tem em termos de pesquisa e que hoje e esse ano então são acolhidas aqui no Instituto de Estudos Avançados mais uma vez muito obrigada muito obrigada Luciana por ter participado aqui com a gente aí de longe você está mais tarde já no meio da tarde né então obrigada obrigada Gabriela e obrigada Sheila e boa tarde então a todos e todas e aí e aí e aí e aí